Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Hoje vamos deixar que o universo diga pra nós tudo sobre ele. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, quais são os planos. A gente vai descobrir hoje com essas lindas ciganas aí, os planos desse amor, o que deseja, o que sente de verdade. De manhã a gente fez um vídeo, né, o que ele sente por mim de verdade. Mas agora à noite a gente vai ver, além disso, vamos pegar um tudão, um geralzão, né, pegar mais profundo. Bora lá? Quero desejar a todos uma linda jornada. Que Deus nos abençoe a todos, que essa noite seja maravilhosa e que possamos todos sonhar com dias melhores, né. 2020 ficou pra trás, eu vou baixar a câmera. Foi uma etapa, é mais uma etapa, né, que foi concluída. Mais um ano que passou, que você tenha pelo menos conseguido aproveitar tudo de bom que Deus lhe ofereceu. E aquilo que foi menos bom que possa, de alguma forma, servir de lição. Muita gente perdeu familiares, amigos, né. Muita gente perdeu pessoas. E é claro que não é fácil falar em esperança, em amor, quando nós perdemos alguém na vida. Mas nós também devemos ser gratos a Deus por ter tido essas pessoas na nossa vida. E com carinho lembrar sempre das lembranças que essas pessoas deixaram, né. Eu desejo, na paz de Deus, que você possa sempre encontrar o seu caminho. E que esse caminho seja trilhado com muita fé. Para que cada vez mais você possa acreditar nesse sentimento capaz de transpor os obstáculos e ser feliz. A coragem para assumir e enfrentar as dificuldades. A perseverança para que jamais você desista ou desanime dos seus sonhos. E a esperança de que cada novo dia possa ser, ter novos horizontes. Que as mãos de Deus guiem sua vida para que essa transporte em paz, harmonia, saúde e alegria. E é tudo isso que lhe desejo nesse ano que está começando. Esse ano que ainda é um bebê. Onde o livro ainda tem 363 páginas a serem escritas. Ontem e hoje, durante o dia, nós já começamos a escrever a história de 2021. Que sejamos bem consciente daquilo que queremos para nós. E que lá no final do ano, você possa dizer, Cristal, eu cheguei aqui com você. Eu te amo do mesmo jeito que eu amo você. E que você possa ter o meu trabalho como exemplo. Assim como eu tenho gratidão por ter você aqui no canal. Eu amo todos vocês. Ops, tchau! Laroyê, moça bonita. Laroyê, Maria Padilha. Laroyê. E bem-vindos esses lindos ciganos que estão aqui, né? Cigana do ouro. Cigana do amor. Vovó cigana. Santa Sara. Vladimir. Iago. infinitos ciganos, cada vez mais ciganos aqui na mesa. E eu sou eternamente grata. Isso tudo graças à companhia de vocês. A tua inscrição, o teu like, o compartilhar do meu trabalho. Que você, às vezes, compartilha numa rede social ou com amigos seus. Deus, eu não tenho palavras pra te agradecer. Eu juro pra você, todas as vezes eu fico muito emocionada com isso tudo, né? Às vezes eu faço, tô aqui fazendo um vídeo e me escorre alguma lágrima. Vocês devem perceber que eu levanto a mão, né? Na verdade, é tão forte as emoções, né? Dessas mensagens bonitas que a gente recebe. Vocês são meu tudo, de verdade. Que Deus os abençoe. Que o povo cigano os bendiga. E que vocês sejam imensamente felizes. Vamos lá, vou baixar de novo a câmera. Eu não ia levantar porque quando eu começo a falar, eu começo a emocionar. Mas faz parte, né? Vamos aqui pegar uma mensagem. Vou pegar essa pra geral, tá? Essa aqui caiu, geral. Preste atenção para que você não seja dependente de ninguém. Para que você seja livre. Aqui é um alerta. Não dependa de ninguém para ser feliz. Seja feliz por você, ok? A felicidade está em você e não nas outras pessoas. É claro que as outras pessoas despertam muita felicidade em nós outros, né? Mas é importante que saibamos reconhecer as pequenas coisas da vida e que possamos ser felizes. Pegar uma mensagem final para cada jogo, né? E vamos ver, já que a gente vai fazer uma espécie de tudão, vamos ver a energia desse ser de luz para comer os amores. Esmeralda, cigana do ouro. Que Deus nos abençoe a todos, que o povo cigano dê nas minhas mãos a força para que eu possa estar puxando as cartas ideais, as cartas corretas. E você, eu peço que se concentre, olhe com carinho para os três decks e aquele que mais lhe chamar a atenção, que seja a sua escolha. Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Gratidão, meu Deus, por mais um dia que se encerra, por mais uma noite que chega, para que mais uma vez possamos dar descanso ao corpo que é o templo da nossa alma. Amém. Eu vou separar o deck três. Quero deixar um grande beijo para o Márcio Bens, para o Tércio das Cartas de Maria Padilha, para o Franco Menezes, para a Cris Café com Ciganos e para a Maggie. Ah, falei em Maggie, a Maggie postou a receita, ela é uma receita quase que secreta dos árabes, mas a Maggie é casada com um árabe, um libanês, e ela aprende realmente a comida árabe na sua originalidade. O Jorge, meu cunhado é libanês, e na verdade os pais do Jorge nasceram no Líbano e a irmã do Jorge, ele e outro irmão mais jovem já nasceram no Brasil. São de uma família libanesa católica, e a Maggie aprende sempre com eles as delícias da culinária árabe. O arroz marroquino que ela postou essa semana, maravilhoso. Às vezes a comida tem o nome de um país, mas é usado por todos os árabes e muitas vezes inclusive pelos turcos. E ontem ela postou a receita da pimenta síria. Essa pimenta síria, ela é muito difícil de encontrar. E quando você, mesmo no Brasil, é muito difícil de encontrá-la pronta, a não ser em casas especializadas. Supermercado tem, mas nunca é o gosto verdadeiro, original. Eu até já vi outras receitas que eu tinha procurado na internet, e sempre falta um ingrediente, não é completo. E a sogra da Maggie, ela sabe a receita original. E a Maggie postou a receita no contexto geral, pimenta síria. É maravilhosa pra você usar no kibe, no arroz marroquino, nas carnes, enfim. Ele é básico na comida árabe. É simplesmente fantástico. E você pode fazê-lo a baixo custo em casa e mantê-lo em potes, né? Ele se conserva. Então, eu super recomendo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo hoje, essa receita da pimenta síria. Gente, vale a pena, vale a pena aprender a fazer essa pimenta. É inigualável. É outro sabor na comida, eu garanto pra vocês, ok? Eu até gosto das outras comidas, só na árabe não, mas ok, eu procuro, né? Mas é maravilhoso, garanto pra vocês. A lágrima de cristal. A esmeraldinha. A mulher que faz. A mulher que pensa. A pensadora. A energia dessa pessoa, ela vê você como uma mulher, um homem, que sabe pensar, que sabe realizar, que não para no tempo, que está sempre pronto a descobrir coisas novas. Essa pessoa tem uma grande admiração por você. Te ver como alguém que realmente é culto. Procura descobrir e saber. É alguém que não para no tempo. É assim que essa pessoa te vê. Como alguém muito culto, inteligente e que sabe usar a cacholinha. Portanto, sabe que você não é nem um bobinho, nem uma bobinha. Valoriza o teu conhecimento. Bom, veio a... Já tinha caído a foice e o chicote. Mas vamos lá, eu vou deixar. Se ela tiver que vir, não sei se ela virou por acaso, não prestei atenção. Se ela tiver que vir, ela virá. Fala tudo para nós, Esmeralda. O que essa pessoa pensa sobre nós? O que essa pessoa sente por nós? O que ela deseja de nós? O que ela deseja, o que nós podemos esperar? O que essa pessoa pensa sobre nós? Ela nos vê, muitas vezes, como alguém que sofre bastante, que luta, que batalha muito pelas coisas. Ela nos vê, às vezes, como alguém que está triste por alguma razão. Ela reconhece que a nossa alma é uma alma sofredora. Mas ela também me vê, ela te vê como alguém bastante sensual. Alguém que chama atenção pela sensualidade, pela expressão de um olhar, talvez um pouco triste, um pouco saudoso. Te vê como alguém misterioso. Alguém que essa pessoa não consegue decifrar totalmente. É assim que essa pessoa te vê. Essa pessoa sente por você, é algo inexplicável, como já diz, como ela te vê. A energia dela, com relação a você, é como se ela capturasse, ela capturasse a tua energia. Ela sente quando você está bem, ela sente quando você não está bem. A energia de vocês se mistura muito. Vocês têm uma conexão muito grande. Então, o sentimento dela é o teu sentimento. Aquilo que você sente, ela sente. Existe um conectar muito grande entre vocês. Ela sente por você o grande desejo de vir ao teu encontro. O que você pode esperar dessa pessoa? Comunicação rápida, essa pessoa te procurando, dando um sinal de vida, aparecendo repentinamente de novo na sua vida. Essa pessoa te vê como alguém muito especial. Os trevos é como se fosse uma sorte, um enigma, algo misterioso. Ela te vê como alguém misterioso. Ela não consegue te decifrar. E ela sente muito a tua energia. entende? E é por isso que ela tem todo esse desejo de vir até você. Então, você pode esperar com ela um contato em breve, ok? É como se você fosse algo que ela não consegue decifrar. Ela te observa, mas você, para ela, usa uma máscara. No bom sentido. Ela, o mistério, ela olha, ela pensa, meu Deus, quem será essa pessoa? Realmente um enigma para ela. A máscara. Nesse caso aqui, quando eu completo essa leitura, essa pessoa, ela não consegue te decifrar totalmente, tá? Ela tem dúvidas. Ela não sabe quem você é. Você a faz pensar muito. Porque ela não... Você é misteriosa. Você é misterioso. Você entende? Para essa pessoa, você é simplesmente um mistério. Essa pessoa não consegue te decifrar e não consegue te entender. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer nessa... Essa tiragem saiu muito diferente. Essa pessoa, talvez, não entenda os teus sentimentos por ela. Não entenda porque você passa para ela um ar de mistério. E ela capta a tua energia e fica perdida. Isso é bom, né? Isso é excitante. Porque você desperta um desejo sexual nela. não é? Só desejo? Só paixão? Não. Porque existe essa conexão. Ela capta a tua conexão. O teu olhar para ela é um enigma. Ela não consegue decifrar exatamente. Essa pessoa, ela te estuda. Ela pensa. Ela pensa muito em você. Ela quer encontrar você sem sombra de dúvida. Porque ela te imagina como deve ser, o que é, como é que é. Esse homem ou essa mulher te acha linda, maravilhosa ou maravilhoso. Um presente diferente. os caminhos, a chave. A torre confirma essa conexão que essa pessoa capta, a tua energia que essa pessoa capta. Essa pessoa virá os teus caminhos. Essa é uma decisão que ela já tomou para ela. Ela te observa muito. Ela te analisa. mas você para ela não mostra toda a verdade. Ela não consegue te decifrar. Porque aqui essa raposa carrega uma máscara. É como se a máscara fosse sua. Ela tenta te decifrar. O sol e os trevos. Os trevos se repetem. Essa pessoa será de suma importância ainda na sua vida. pode ter certeza. Ela vai te despertar algo diferente. Talvez o teu jeito empoderado, o teu jeito poderoso de ser é que deixa essa pessoa em dúvida. Porque tem pessoas, existem pessoas que podem jogar um saco de batata na cabeça, elas vão estar elegantes. Elas vão estar com o ar eu cheguei. E você deve ser uma pessoa exatamente assim. O teu jeito, a tua maneira de ser deixa essa pessoa um pouco assustada. Ela não sabe que atitudes tomar. Mas ela tem um grande carinho e uma grande admiração por você. E ela tem essa admiração, ela não entende ainda essa conexão porque existe, ela ainda não entende o sentimento porque existe essa conexão e ela não consegue te tirar dos pensamentos dela. Você é muito importante para essa pessoa. Só que ela tem essa... Eu vou pegar duas cartas, uma lá do meio da Esmeralda e uma do Vladimir. Vamos ver se fala nitidamente sobre os sentimentos para vocês. É uma conexão espiritual diz Esmeralda. Portanto, não tenho o que questionar. É inexplicável. Vocês trazem uma aliança de outras vidas. E essa pessoa ainda não tem a consciência da profundidade dos sentimentos dela. Mas ela com certeza te ama. Conexão espiritual com o contrato espiritual. Aposte nisso. Vamos ver a mensagem final. O teu jeito criança encanta essa pessoa. Essa pessoa olha para você e te vê de um jeito diferente. Um jeito criança, um jeito alegre, um jeito sensual, a pureza com o pecado que se mistura. você é um enigma. A cara do pecado, o desejo dessa pessoa. Ok? Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2, Cigana do Ouro. Obrigada, Esmeralda, gratidão, Vladimir. Ah, eu queria falar, alguém me perguntou por que eu nunca leio as cartas quando elas caem viradas, porque no baralho cigano não tem carta virada, ela é sempre em pé. Ela pode estar virada porque a Cristal é bagunceira, tá? Bagunçada, mas o resto ela é sempre em pé. op-tchá, bora lá, bora lá. Vamos, a você que escolheu a pirita, você literalmente é a tempestade na vida dessa pessoa. Você desperta nela uma tempestade. Aquele desejo, aquele controle, aquela coisa incontrolável. Essa pessoa literalmente fica doida, tá? Aquela tempestade dentro dela, quando ela pensa em você, quando ela vê você, é isso que você desperta dela. Vamos lá? cigana do ouro, como essa pessoa que tem tirado as minhas noites de sono, que tem me feito loucura, e eu tô achando que nem vocês também, essa pessoa que desperta essa tempestade, né? Vamos ver o que essa pessoa pensa sobre você. Vamos lá, minha linda cigana do ouro, o que essa pessoa pensa sobre meus amores. vocês têm um... Olha, ela te vê como alguém com quem ela quer uma aliança. Alguém que ela encontrou na vida dela muito especial com quem ela quer uma aliança. É isso que ela pensa sobre você, o que ela sente. O que ela sente é algo novo, diferente, por isso esse turbilhão, essa tempestade, essa loucura. As energias de você simplesmente se misturam. É como se uma onda quente com uma onda fria, o que acontece? Forma um tornado, uma loucura, uma paixão, um desejo. É isso que ela sente. Ela sente por você, com você, a alegria de viver, de sorrir, de falar. Os trevos, ela tiver um tanto quanto problemática, mas ela tem um amor inconfundível, incomparável, um amor forte, um amor enraizado, um amor que tem algo de outras vidas. O desejo de ter uma aliança, uma alma gêmea que quer uma aliança com você. só que você é uma pessoa bastante complicada aos olhos dessa pessoa ou essa pessoa tem alguns problemas na vida dela. A atração não é só física. Aqui, ó, vem novidades e mudanças porque essa pessoa sente a alma dela atraída por você. O cachorro, o chicote, a árvore, sinal de vidas passadas. Tá? Essa energia que você desperta nela, muito provavelmente tem algo a ver com a vida passada de vocês. Ela fica louca de paixão, de desejo, mas também dentro dela tem uma dor que machuca, o reconhecimento das almas que dói. então é um choque a paixão tão forte com o amor que traz paz. Essa pessoa fica sem equilíbrio e por isso que ela sente esse turbilhão dentro dela quando ela pensa em você. Tá? E isso muitas vezes assusta. Se for uma alma corredora, provavelmente o yang da conexão, o lado masculino, foge desse tipo de conexão. Inconscientemente ele foge. Ele vem com aquele desejo louco como quem vai fazer amor se satisfaz e corre embora, né? Só que na verdade ele está fugindo dos sentimentos dele, não de você. Ah, mas é mulher que eu perguntei, mas muitas mulheres tem o yang nela, tem a dualidade, a energia masculina, né? Mais alta, mais aflorada. Olha só, existem grandes problemas entre vocês, distância, alguém, por essa pessoa te vê com muito amor, ela sente amor por você. aqui confirma, tá? Vem novidades e mudanças na situação de vocês, tá? Essa pessoa quer essa novidade, essa pessoa quer essa mudança. Sim, essa pessoa vem até você. A lua e o chicote mostram a pessoa que faz orações, uma pessoa de fé. os trevos mostram, claro, existem pequenos problemas, eles podem ser solucionados, por maior que os problemas pareçam, eles não são tão graves, não os complique tanto, simplifique. A chave, na verdade, tá na mão de vocês, a pessoa quer estar com vocês, mas algo ou assusta ou assusta a mensagem. Alguns até bloqueiam, outros vão desbloquear, é o medo de enfrentar esse turbilhão de sentimentos. mas olha, não tenha dúvida, essa pessoa virá ao teu encontro. Batata, relacionamento de vidas passadas. Vocês já se encontraram em outra vida, vocês estão reconhecendo, até essa carta tem cara de tempestade, lugar escuro, um lugar escuro onde estão, e você desperta essa tempestade dentro dessa pessoa. O desejo, a paixão, o amor, o medo, é tão, tão forte que essa pessoa, em muitos casos, ela foge dos sentimentos dela, mas eles são verdadeiros, eles são um amor de vidas passadas. Essa pessoa é a tua outra metade que vai completar os teus sonhos. O problema é que muitas pessoas vão pelo livre arbítrio e aí fazem caquinha na vida, deixam de viver um amor verdadeiro com medo de enfrentar situações, né? Ó, tchau, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 3, a cigana do amor. Gratidão, a cigana do ouro, o cigano Vladimir, vamos ao cigano do amor. O que que a cigana do amor quer dizer pra nós sobre sentimentos, os desejos e a visão sobre nós dessa pessoa. Quarto rosa, pedra do amor verdadeiro, a energia da abundância, da flor, da primavera, da alegria, da paz, da tranquilidade, essa energia dessa pessoa com relação a você, essa pessoa te vê como se vê a primavera depois de um pesado inverno rigoroso, onde tudo floresce, onde tudo faz acontecer. essa pessoa deve viver ou estar saindo de um inverno rigoroso no sentido inverno da alma, não estou falando do clima lá fora, estou falando o inverno da alma, essa pessoa já passou por dificuldades muito grandes e você desperta uma nova esperança, apesar de tudo, apesar de qualquer problema, você significa uma, sabe, para quem mora no Brasil não percebe muito isso, mas nós que temos as quatro estações vemos claramente de repente vem o outono, as folhas amarelam, ficam laranjas, marrons, todas as árvores ficam nuas, peladas, só fica o galho, aí vem o inverno, frio, que nós estamos vivendo agora, rigoroso pra caramba, logo em seguida vem a primavera, um dia, o dia amanhece, tem sol, os pássaros cantam, você escuta as crianças na rua, as pessoas falam alto, é uma alegria, você escuta os carros passando, deixando o rádio ligado mais alto, alguns até usam abrir a janela, né, coisa que é proibida, mas tem quem faz, é maravilhoso, e as flores desabrocham da noite pro dia, as folhas voltam nas árvores, assim é essa pessoa, uma nova esperança, um novo amanhecer, ela te vê assim na vida dela, você é essa alegria da alma dela, alegria, a vida, a dança, a música, é assim que essa pessoa te vê, a felicidade, parece que tudo muda, a colheita vai chegar, a poda está feita, essa pessoa sabe que você é a colheita merecida na vida dela, ela te vê como alguém muito elegante, ela te vê com amor, com alegria, como presente, aliança, uma mulher e um homem, uma âncora, uma criança e um encontro, essa pessoa muito, em muitas situações, essa pessoa tem uma aliança, um relacionamento, ela quer parar com tudo isso, essa aliança é o inverno na vida dessa pessoa, ela quer uma vida nova, ela quer aflorar ao seu lado, ela encontrou você, você deve ser recente na vida dessa pessoa, talvez essa pessoa tinha um compromisso com alguém e parou, acabou, travou, morreu o assunto, essa pessoa agora quer você, quer uma vida nova, quer estar ao seu lado, porque você significa a primavera na vida dela, ela encontra em você a paz, o amor, o carinho, ela te vê como uma nova esperança, com um novo desejo, uma nova, literalmente, você traz vida nova para essa pessoa, essa pessoa, ela parou um relacionamento, ela há pouco tempo acabou, ou está acabando um relacionamento de compromisso sério na vida dela, e ela vê você com uma nova expectativa, ou se não, acabou, o casamento, o relacionamento, o namoro, está por acabar, e você é a perspectiva que traz essas coisas boas, a nuvem, o encontro, os jardins, a carta se repete, o livro, os ratos, o cachorro, a raposa, o caixão, o homem, o sol, e o cavaleiro, sem sombra de dúvida, essa pessoa, ela está passando por momentos de turbulência, tristeza, saudades, ela fechou um ciclo na vida dela, essa pessoa encontrou você, homem ou mulher, com a parceria, com o parceiro ideal, com a parceira ideal, a fidelidade, a cumplicidade de duas almas, essa pessoa encontra em você tudo aquilo que ela sempre procurou, você é um sol, é um brilho depois de um inverno, você traz luz, calor, alegria na vida dessa pessoa, você traz o despertar da primavera, essa pessoa vem ao teu encontro, não demora, essa pessoa quer um relacionamento sério, cristal, então vai ver que você talvez seja, está falando de alguém e o relacionamento entre vocês está acabando, e aí meu amor, a espiritualidade vem te adiantando um assunto, vem alguém novo nos teus caminhos que te trará toda a felicidade, toda a alegria, é como se você renascesse literalmente fênix, renasce das cinzas, transborda felicidade, tá, essa é a energia que a espiritualidade mostra pra você, pode ter certeza absoluta, a tua vida será especial daqui pra frente, existem questões religiosas que é que favorecem essa situação, você estará evoluindo ao lado dessa pessoa espiritualmente, tá, essa pessoa sei lá, uma grande, te trará uma grande evolução espiritual, então se você, eu vejo aqui no canal, muita gente que vem sofrendo porque a pessoa sumiu, porque a pessoa foi embora de casa, porque tem outra pessoa, então deixa aquilo pra trás, aceite, aceite em 2021 um novo amor, te dê essa oportunidade, deixe que o universo te presenteie, porque você está prestes a ser presenteado, muitos aqui já encontraram esse novo amor, outros ainda vão encontrar, 2021 te traz uma grande bênção, você viverá um período de flores, vem aí nos teus caminhos um período onde a primavera estará florindo, tá, então aceite, não chore aquilo que não te faz bem, abra-se pra viver um verdadeiro amor, muitos, muitos aqui já encontraram e sabem quem é essa pessoa, outros, essa pessoa está batendo a porta, vocês podem ter certeza, é de merecimento de vocês serem felizes, diga sempre, eu recebo, eu mereço, eu agradeço, eu recebo, eu mereço, eu agradeço, eu recebo, eu mereço e agradeço, e nunca esqueça de fazer o roponopono onde você diz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, eu te vejo amanhã de manhã com uma linda mensagem da espiritualidade nesse primeiro domingo de 2021, op, tchau, eu te amo, e aí, eu te amo, O que é isso?